kaká pedreiro agora no youtube inscreva-se e compartilhe olá pessoal seja bem vindo aí no canal kaká pedreiro aí sempre o meu objetivo aí do meu canal é passar conhecimento para você hoje eu tô aqui mostrando aí esse serviço que já tem aí mais de um ano tem quase dois anos que eu fiz ó esse porta aí eu pintei em cima aí de outra tinta eu vou lhe mostrar como foi que eu fiz aí ó tá vendo aí vocês viram aí ele já tava pintado aí com outra tinta e eu passei aí pintei por cima da outra e tá aí ó portão aí já com quase dois anos pintado ó tá vendo a tinta ainda tá perfeita aí ó já nunca soltou é a prova aí que eu deixo para vocês que quando você faz um serviço com qualidade com perfeição ele fica bom aí para o resto da vida esse pequenininho e ele não tava pintado não né só tava com os arcão meu Deus arcão e aí pintei esse outro já tava pintado com outro aí com outra mão de tinta e aquele pequenininho também ó tá vendo eu vou e é isso aí que eu deixo aí para vocês aí no meu canal conhecimento quando eu faço uma coisa é porque eu sei o que é que eu tô fazendo é experiência de muitos anos que eu tenho aí então eu sei o que dá certo que não dá certo que não dá certo então eu resolvi gravar esse vídeo aí porque fica muito comentário aí das pessoas falando que que não dá certo pintar em cima de outra tinta que tem que dar o prime tem que fazer não sei o que não sei o que então isso aí eu quero passar para você que quando você for uma coisa bem feita fica aí para o resto da vida não é produto que vai dizer que seu portão vai sair bem pintado não entendeu aí eu pintei em cima de outra tinta não apliquei não apliquei não só a tinta mesmo automotiva e tá aí ó o portão branquinho ainda tá vendo aí ó portão branquinho ainda já ainda bem pintada quando você for uma coisa aí bem feita fica para o resto da vida é isso aí se você gostou aí desse vídeo não foi inscrito no canal se inscreva compartilha aí com seus amigos para ajudar em meu canal crescer e não deixe de ativar aí o sininho que é fundamental quando eu postar um vídeo aí vocês já vão ver na mesma hora quando você me fazer uma pergunta também sei vão ver aí na mesma hora e é isso aí fica aí qualquer coisa deixe nos comentários fica aí todo mundo com deus e até o próximo vídeo aí eu só gravei para isso mesmo para mostrar para vocês que dá certo só você fazer bem feito valeu fica aí todo mundo com deus